A vereadora Ana Lúcia falou sobre a criação na Câmara do Recife de uma frente parlamentar em defesa da cidadania LGBTQIA+. Ela votou contra o projeto de resolução e disse que é preciso respeitar a diferença de ideias. Uma frente para mim não tem dificuldade nenhuma, não teria, de dar o voto sim. Porque eu acredito que os debates têm que acontecer de forma democrática. Não posso concordar com a forma com as quais as pessoas se manifestam quando ouvem o contraditório, quando ouvem aquilo que não é de acordo com o que elas pensam. Isso é que não pode. Isso é que não é. Nesta casa democrática é legal, a ponto de a gente ver as pessoas quererem bater em outras porque elas pensam diferente. Qualquer tipo de manifestação nessas galerias que tragam desrespeito a um parlamentar, a uma mulher, a qualquer um que aqui estejam, isso é antidemocrático. Respeito. E é por isso que hoje a gente confunde muito a palavra respeito, porque a gente deixa de lado o amor, porque o amor tudo pode, o amor tudo suporta. Mas a gente coloca primeiro a fé dos outros, que é de caráter subjetivo, porque ela pertence a mim, é de foro íntimo, e não é isso que é o alvo de debate. E eu tenho direito, enquanto parlamentar, de discordar, seja lá do que for. Mas é necessário ter a unanimidade, é? A gente não já ouviu que toda unanimidade é burra? E por que tem que ser unânime as pautas? A gente não tem direito de discordar, não? Tem. Total direito. E tem que ser respeitado. Eu tenho que sair por ali de cabeça erguida, sem medo de estar sendo ofendida ou agredida por A ou B que pense diferente de mim. Assim como todos que estão aqui, tem direito de falar e também andarem pelas ruas sem serem ofendidos. Estarei em qualquer lugar dizendo que não admito falta de respeito contra qualquer pessoa que pense diferente de mim. Em a parte, a vereadora Michele Collins concordou com a colega e também se posicionou contra. Já a vereadora Cida Pedrosa defendeu a criação da frente, que acabou sendo aprovada por 21 votos a 5.